Se a porta está fechada pra você E tu pensas que tudo perdido está O caminho é estreito e te apontam Os espinhos que querem te maltratar A muralha vai surgindo a cada dia No horizonte que estás sempre a olhar Então pensas que o Senhor se afastou de ti E sem fé não queres mais prosseguir Então descanse no Senhor e já comece a cantar O hino da tua vitória tu vai ventoar Pois a muralha que de um breve a breve Ela vai cair E a tua porta que é fechada Ele vai abrir Vai abrir Eita Deus maravilhoso A porta fechada vai se abrir Mas pra ele não tem problema grande não né A porta fechada ele vai abrir Ele vai abençoar Ele vai trazer pra você alegria renovada Paz, tranquilidade na alma, no espírito né Tem problema não amor Camisa aqui todo mundo sabe Que eu estou gravando no mesmo dia Senta aí amorzinho Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia povo de Deus Ovelhinha amada desse Deus maravilhoso Uma semana não Hoje é sexta Hoje é sexta pastor Sexta-feira dia 13 Eita Jesus Sexta-feira pra quem é supersticioso Mas crente não tem superstição não Misericórdia Tem isso na vida do crente Tem não, tem não Crente tem porta fechada que vai abrir É Bom dia, bom dia Bom dia Vamos trazer aqui uma palavra Já que você está aqui amor Você vai ler aqui uma palavra aqui ó Apocalipse 3.8 Lê aqui Conheça suas obras Eis que colocarei diante de vocês uma porta aberta Que ninguém pode fechar Sei que você tem pouca força Mas guardou a minha palavra E não negou o meu nome Eita glória Eita glória Guardou a minha palavra Nosso Deus ele é tremendo Não negou o meu nome Sabe o que Deus está dizendo aqui? Quando você passa pelas dificuldades Essa pouca força que Deus está falando aqui é aquele momento que você está fraquinho A situação está complicada Mas você diz mas eu não nego meu Deus não Eu estou passando por essa situação mas eu estou firme Jesus eu não nego o teu nome Senhor olha Pode acontecer o que acontecer mas eu estou aqui É isso aí É verdade No momento em que você diz para Deus Eu estou aqui Senhor Aleluia Eu estou aqui para fazer a tua vontade Eu estou aqui Senhor Para realizar aquilo que o Senhor tem determinado para a minha vida Isso alegra o coração de Deus demais E hoje nós queremos falar sobre isso A porta aberta que Deus abriu para a sua vida Ele abriu e ninguém fecha Ele diz conheço as tuas obras Ele está dizendo eu sei quem você é Deus não precisa de informação a seu respeito não Você vai numa loja fazer um cadastro Vai numa empresa pedir um emprego Você tem que deixar lá o seu currículo A empresa pede telefones de referência Liga para duas, três mais pessoas perguntando Conhece Jossanete? Conheço Me diga aí, me fala aí como é que ela é Ela trabalhou aí, trabalhou Como é que ela é? Ah é uma boa Foi uma boa funcionária Uma pessoa maravilhosa e tal Mas Deus não precisa disso não Verdade Quando Deus diz eu conheço as tuas obras Ele está dizendo Tudo o que você fez Tudo o que você faz Tudo o que você sente Tudo o que você pensa Deus diz eu conheço A palavra de Deus diz que Não tem lugar para a gente se esconder de Deus E não há nada escondido aos seus olhos Salmo 139 O salmista rei Davi Começa a dizer Para onde eu fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu O Senhor está lá Se eu descer Aleluia Nas profundezas da terra O Senhor vai estar lá Aleluia Se eu pegar as asas O Senhor está dizendo É sim Quando você tem uma maneira de viver Que agrada a Deus Isso abre portas E não é porta aberta pelo homem não Porque o homem abre uma porta hoje E ele mesmo pode fechar amanhã É verdade E a porta que Deus abre Ninguém fecha É a porta que Deus abre Ninguém fecha Exatamente Exatamente São coisas que acontecem Que nós sabemos que só Deus faz É verdade É Testemunhos como aquela irmã que disse aqui Que a filha dela Ela mandou a filha fazer uma entrevista numa empresa A filha foi olhar o que a empresa pedia Quando olhou Mamãe não tenho esse curso aqui não Não vou não É que está dizendo Que eles requerem esse curso E a mãe disse Mas minha filha vai Eu fiz um voto com a casa do pai Vá lá Faça Isso nos Estados Unidos Mãe não adianta Mãe eu não tenho curso Minha filha vá Eu fiz um voto Estou sentindo de Deus Que é para você ir Ela foi Chegou lá Eram mais de 100 pessoas entrevistadas Pelo RH daquela empresa De todos que estavam ali Só ela não tinha um curso Ela com medo Quando chegou lá Perguntou Você tem um curso? Tal Tenho Você tem Tenho Você tem Tenho E você tem Ela disse Não tenho não Então você está fazendo o que aqui? Essa empresa aqui é multinacional Ela não contrata ninguém sem esse curso não Aleluia E ela pensava Mas minha mãe mandou Minha mãe disse Fez um voto com Deus Fez a entrevista Ela foi uma que estava no meio das outras No meio das pessoas Ela fez a entrevista Vem embora para casa Quando chegou em casa A mãe dela disse E aí? Ela disse Não mãe Eu fui porque a senhora mandou Mas Tem condição não mãe Não foi no outro dia o telefone Venha A vaga é sua Eita Deus É forte Eita Deus Quando essa mulher contou esse testemunho Eu falei Deus tu és forte Barrou cento e tantas pessoas Preparadas Que tinham curso de especialização naquela área Para botar aquela menina Sabe o que eu me lembrei? A irmã Jeane Que foi chamada para ser dirigente Do Lava Jato E ela disse Eu nunca trabalhei nisso O rapaz disse Mas eu quero é você E ela hoje é dona Ela hoje é dona Ela é a dona Então amados Esse Deus que abre portas Ele não quer saber onde é que está a porta não Meu irmão Não Ah porque a porta é grossa Porque a porta é pesada Porque tem guarda na porta Porque tem Não Não Com Deus não tem isso não irmão Viva o seu milagre Com a certeza de que o Deus que abre portas É quem está dizendo que vai abrir E acabou-se E vamos orar Aleluia É amor É sim Vamos orar agora Vamos fazer uma oração de gratidão Dizendo Pai Santo Deus amado Sim meu pai A porta é o Senhor que abre É sim É o Senhor que abre as portas Para teus filhos e filhas E nesta oração Nós estamos pedindo Portas abertas Abre Senhor Senhor tu és o abridor de portas Sim meu pai E não tem quem feche a porta que o Senhor abre Louvado seja o Senhor Não tem quem peça o teu agir na vida dos teus filhos e filhas Aleluia E nós estamos aqui pedindo portas abertas Sim Senhor Escancara Jesus Faz o teu mover Deus tu tem feito maravilhas Na vida dos teus filhos e filhas E nós estamos já aqui já agradecendo Agradecendo pelo teu carinho Pela tua bondade Agradecendo por tudo que o Senhor tem feito Sim meu pai Porque o Senhor tem sido um Deus tremendo Maravilhoso Que tem feito coisas grandes E nós sabemos que não tem quem consiga Deus Decifrar os teus mistérios No abrir das portas Está o teu mistério Teu amor Sim meu pai Expresso em poder Em prol dos teus filhos e filhas Aleluia Abençoa Deus Cada um dos teus filhos e filhas Que são inscritos neste canal Todos que são pão da vida à distância Todos os teus filhos Que tem feito milagres e maravilhas na vida deles É o Senhor que faz milagres e maravilhas É o Senhor que abre o sorriso nos lábios dos teus filhos e filhas É o Senhor que traz alegria Deus É o Senhor que faz as lágrimas correrem de emoção Quando podemos contemplar Senhor A tua presença maravilhosa Realizando coisas grandes Senhor abençoa nossos dizimistas Nossos ofertantes Deus Realiza na vida deles e delas o milagre da multiplicação Atende as orações dos que tem votos e propósitos com a casa do Pai Enche-os da tua santa e maravilhosa presença Enche-os meu Deus Sim Senhor Porque grande é o teu poder, tua honra e tua glória E nós louvamos o teu nome e agradecemos por tudo Deus No santo e poderoso nome do Senhor Jesus Muito obrigado Pai Obrigado em nome de Jesus Amém Amém, amém, amém Você está vendo eu e minha negra aqui? Mas nós estamos lá Em nome de Jesus Lá em Gramado Fazendo o primeiro encontro de casais da Pão da Vida Isso aqui é uma gravação Mas é uma mensagem feita com o coração, com a alma Com o Espírito Santo de Deus Aleluia Daqui a pouco tem o pastor Gabriel E a pastora Angela E a pastora Angela Berti no culto do lar Fiquem na paz Que Deus abençoe Beijo no coração Deus abençoe vocês todos Fiquem na paz É tempo de amar Do Espírito Santo